Se você chegou aqui nesse vídeo é porque você tá cansada de fazer várias dietas sem ter resultado, tá com vontade de perder o bucho, tá aí ó, sem ter dinheiro pra fazer academia, calma, eu vou te ajudar. Fica aqui comigo até o final desse vídeo, que hoje eu vou falar pra você do milagre Ozenvita, tá? Esse suplemento que tem mudado a minha vida, tô utilizando ele já há quatro meses, mas antes de eu te contar a minha história, eu preciso te fazer um alerta. Ele não é vendido, tá? Em marketplace como OLX, Shopee, Magazine Luiza, Drogarias e Farmácia. O Ozenvita original, ele só é vendido no site oficial do fabricante. Então, ó, muito cuidado com o que você vai comprar pra te ajudar. Vou deixar o site oficial, ó, aqui abaixo no link da descrição, no primeiro comentário fixado, até porque no original você vai receber vários e-books, mais de 250 receitas pra emagrecer, você vai aprender a fazer suco detox, vai aprender a fazer o seu planejamento e o melhor, se a sua desculpa não tem dinheiro pra malhar, não tem dinheiro pra ir pra academia, tem vários exercícios funcionais onde você consegue fazer na sua casa, utilizando o peso do seu corpo. Agora, eu vou te mostrar como eu estava. Eu estava nessa situação. 112 quilos, obesidade, 3, não conseguia passar numa catraca e aí eu descobri o Ozenvita, tá? Daí eu comecei a tomar, tá? Você toma uma cápsula pela manhã e uma cápsula pela noite. Se você tiver, assim, querendo perder pouco peso, você pode dar uma maneirada no açúcar e no refrigerante, mas é necessário beber bastante água, até porque água é vida, né? Então, assim, conselho de amiga a gente tem que dar, porque também não adianta você querer um milagre e também não fazer nada por onde, tá? Porém, todos esses benefícios mudou muito a minha vida, eu já tenho qualidade de vida. Nas primeiras semanas, eu já perdi muita medida e hoje eu estou assim. Olhem pra vocês verem a diferença da gata. Então, assim, é uma transformação e eu não poderia guardar esse segredo só pra mim. Por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui, tá? Se você ficou com alguma dúvida referente ainda o Ozenvita, vem aqui nos comentários, deixa a sua dúvida, tá? Já eliminei aí quase 30 quilos, como eu deixei na foto pra você ver. Então, é super possível. Eu sou uma pessoa comum, não tenho muito tempo, fiz todos os exercícios lá dos e-books, tá? Fiz aqui em casa mesmo. E as dietas também. São dietas super simples, né? Uma reeducação alimentar onde a gente consegue comprar todas as coisas que já é o que a gente come mesmo no dia a dia. Basta ter força de vontade, tá bom? Se ficou com alguma dúvida, já sabe, vem aqui nos comentários. Um forte abraço e até a próxima!